O nosso cérebro funciona como o hardware de um computador. Os nossos pensamentos, sentimentos, que estruturam as nossas crenças e percepções e que nos levam a viver determinadas experiências, é exatamente o software. É o banco de dados, os arquivos que você armazenou em função da sua história de vida. E aí é onde está a delicadeza da vida e a sabedoria intrínseca para que a gente possa viver cada vez melhor. É o seguinte, o cérebro tende a dar mais atenção às coisas negativas. Então fique atento quando você viver alguma coisa positiva, valorize isso. E fique atento, atenta para que você não seja arrastado por pensamentos e sentimentos negativos que vão tirar a tua energia, vão roubar a tua vitalidade, que vão roubar a tua criatividade. E sempre que esses pensamentos negativos vierem, essas conversas internas, esses diálogos internos vierem, você implanta um antivírus de atenção, de presença, para que você possa mudar o padrão e se conectar ao que há de melhor na vida.